Eu sou do Brasil, eu gosto de comer, defender franches e eu gosto de beber Soura O que sobre você? Acabei de deixar no lixo aqui Carpa escorpiônica, eu tenho que tacar esse troço na sopa Pô, nada da bom né pros caras Caraca, eu não esqueço dos vídeos lá do Alec e do Zoe falando em inglês Ô, segue aí, tá me melhorando aí, pô Ele é brabo, pô Deixa eu dar uma oraguinha pro profeta aqui, toma Eita poxa menor Vai tá aqui com um toletão aqui de porco, aqui ó Toletão? Toletão Toilete de merda Ah, porra Porra Ah é, é muito mano, ó tem até o dinossauro aqui agora no galinheiro, ó Como? O... o... a colet... a auto colhedora, ela tá... a auto recolhedora, ela tá coletando a trufa também ou não? Não Ela só coleta só leite de cabra, de vaca e de ovelha Não leite, mas tipo assim, as paradas da... desses... desses animais Cabra, vaca e ovelha só Olha lá Olha aqui o notebook, ó Olha lá Opa, não consigo Voltar eu não consigo não, velho Ah não, foi Eu achei que eu tinha passado aqui pela... Ah esse aqui, eles não conseguiu não conseguiu arrumar não, velho Olha lá Nem segura, nem segura, velho Ah Caraca, atravessei o bagulha Caraca, atravessei de novo Só pra baixo que não tem como Eita, mais um, é justão Pelo menos tamanho, ó Cinco Mais um, o quê? Cinco, ó Outra, velho? É É uma pena que a auto recolhedora não pega, né, velho É, verdade Eu achei que eu vou fazer já, Filipe O quê? Vou pegar aqui umas elétricas no morango, a gente tá boa Ah, ué, como assim, mano? Entendi, não, velho Ah, tem uma ali pra fora também, tá? Tem outra ali, velho Tem? Tem, lá naquela passarela de madeira que você fez, sabe? Ah, tá Pulou pra fora Pulou pra fora, velho Peixe cabeçudo, barra de cobre, tortilha Torta de abóbora Fazer um ovo frito aqui Nada de aumentar o nível de coleta, velho Nossa, tá difícil, velho Tá correto? Tá demorado, velho Eu arrebentei umas árvores aqui, ó Tô imagina pra tu, velho Como é que não vai ser, velho Você fala que eu arrebentei aquelas árvores todas e não chanceu em nível 8 Nada, hein? É, não cheguei nível 9, mano, não Caraca, velho Nível 10 tá sofrendo, velho Tá sofrido pra chegar no nível 10 aqui, mano Mano, eu vou aproveitar, velho, vou dar um pulinho ali na mina, velho Se eu não pulir na mina eu vou derrotar uns slimes ali Porque tá faltando muito pouco pra eu completar aquelas tarefas do slime lá na guilda Cê lembra quanto tempo leva pra ficar pronta o... o... a resina de carvalho? Acho que é em 5 dias A cada 5 dias dá pra colher, velho? Acho que sim Tá errando esse negócio aí, velho Por Deus disso Se não fosse 5 é 7, velho Deixa eu ir lá pra cama da gente, ir lá porque... Caramba, agora é tanta iluminação na vila que já são 7 e 20 e tá de dia ainda Caraca, achei Tá porra, então, de luz aí, velho Eu só coloco mais umas depois também, velho Depois, tenho like... Eu... E aí Após... Após... Vamos lá. As missãozinhas lá da Gilda, você não chegou a fazer não, né? Gilda? Da Gilda. Não. Os aventureiros lá. Tem o meu campo lá, tá doido? Que isso é o cara, velho? E aí? Que isso é o cara. 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 E aí? Que isso é o cara. Caraca, velho. Sebastião, lágrima congelada, sashimi, pênis, esmeralda e papoula, vence de uvas, deus de oshkoko, banho, robalo, tostado e panquecas. Tchau, tchau. 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 E agora eu coloquei, peguei as trufas dos portos, ó, e coloquei, pra se formar em, fiz um gerador, fiz três geradoras de óleo. Ah, esse é da boa agora, velho. Eu tava, eu não tava lembrando pra que que eu usava o gerador de óleo, mano. Tem, você consegue fazer o totem aí da chuva não, Ré? Não. É, mano. Não consigo. Maraca, velho. Não tô nem liberado, mano, pra me rebloquear isso. Olha aqui, ó, eu consigo fazer, velho. Não, mano, tá nem liberado. Vai um óleo de trufas e cinco alcatrão de pinho, velho. E uma madeira de lei, velho. Pode ter mais um... Mais um troço aqui, velho. Se você puder ler isso, vem pro bosque secreto e traz xarope de boldo. Xarope de acé, isso aqui, né? É, eu acho que é. Caraca, outra área infestada de monstros, velho. Nada de slime, velho. Pelo amor de Deus. Tem pra ter uns slimezinhos, velho. Se fosse um slimezinho, eu achava bom, velho. Se eu te dar um óleo de fruta, mano, eu vou estar perdendo mil novecentos, mil quatrocentos, mil quatrocentos e não vai ter um reage. O óleo de trufa, um óleo de trufa, vale isso tudo? Aham. Caraca, velho. Tinha ideia disso, não, velho. Eu tô com três aqui, já tá me dando um pato bem pouco. Caraca, velho. Não vale nem a pena fazer o totem agora, não, velho. Eu acabo com a raça desses slime, velho. Ai, tô ouvindo o recado secreto um atrás do outro, velho. Mais um mapa do tesouro. Caraca, mano. Seis óleos de trufa me dá oito mil novecentos e quarenta e seis, mano. É muito dinheiro isso aqui, mano. E rapidinho faz, mano. Na moral, mano. Se eu for vender essa geleia, eu vou comprar tudo em porco, mano. Olha agora, minha geleia toda, eu vou comprar tudo em porco, sessenta mil em porco. E as carambolas, nada amanhã, né? Nada? Se não acha. Que isso, velho. Não é carambola, rapaz. Não, eu tenho um dinheirinho aqui, eu não vou gastar tudo, não. Eu vou comprar mais uns três portas. Eita, o negócio tá pronto aqui, ó. É banana, eu acho. É banana? É legal ou não. É um peneiro. Se quiser, eu vou pegar essa aí. Eu não. Eu vou tirar na próxima vez. Ai, tá com... Ai, tá aqui, tá com... Vai ficar com sessenta mil na fonte, aí. Tá com baixo. Tá por onde? Vai ficar com sessenta mil na fonte. Vai ficar com sessenta mil na fonte. Não, não. Deixa eu... Deixa eu dar um pulinho ali na vida. E quantas que faltam Nossa, falta 45 45 slime Se for ver não falta tanto Ah 45 Nível 8 ainda em coleta, que porcaria é essa Caraca, eu peguei 600 armadilhas de uma vez só Não rotei mano Slimezinho com o negócio na cabeça Aqui vai dar bom Vai vir algum item bom, eu tinha que ver esse aqui Tato de chumbo Oh Ah, mais eu Tato de chumbo 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 Tato de fristas Tato de chumbo Tato de chumbo Tato de chumbo O que é isso? O que é isso? Rapaz, não tá aparecendo um slime mais, velho? O que é isso? Não, peraí. Vou lá pra camada 100 agora. 100 não, vou lá pra ele tentar, velho. Tenho certeza que sempre vai aparecer uns bichinhos. Eu vou lá pra cá. 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 e as carambola aqui ó beleza o que não são tantas e aí e a grana e carambola aqui viu Eu esqueci que a menchada tá melhorada, velho Aqui Era um de cada Essa carambola dá uma grana aí Dá mesmo, vale a pena Ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O seu... o seu saleiro tá nível máximo? Eu acho que não. Os porcos não é o nível máximo já? Eu liberava os porcos? Ah, eu acho que é. Deve ser então. Eu tô na dúvida, velho. Eu acho que é sim. Só que eu não lembro agora. Eu tenho 23 diamantes. Se eu vender todos dá 17 mil, dá 50. Eu tenho 10 óleos de fruta. Se eu vender os 10... não, eu tenho 9. Se eu vender os 9, dá 13 mil. Caraca, eu tenho a geléia de morango que tá fazendo. Deve dar em torno de uns 30 mil. Eu tenho uns vinhos que vão ser feitos. Caraca, eu vou estourar na grana agora. Agora eu chego em 100 mil, mano. Que isso, velho? Agora eu bato em 100 mil brincando. Ah, poxa. Bato isso aí, velho. Lá do cara sujo que todo é dinheiro. Coisa estranha, velho. Ué, pô, tá doido? Coisa estranha aí, velho. Um monte de dinheiro o quê? Não tô com esse dinheiro todo ainda não, pô. Cê ainda é disso, Ren. Cê ainda é disso. Ai, ai, filho. Provavelmente você sempre tá endividado aí, pô. Ai, ai, por isso que é bom, tá vendo? O quê, Ren? Tentar todas as formas de ganhar dinheiro, que lucro. Comecei com, ó. Lataçãozinha, jarro. Do jarro já fui já pra... 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 Pro cristalário. Aí o cristalário começou a me dar... Eu tava juntando 10 já, mas tava vendendo. Eu tava vendendo já 8 mil. Ai, ai, ai. E agora tá aí, ó. Fui pros porcos. Comecei com um porquinho. E aí, ó. Agora a identidade estão já. Tá com quantos porcos? Eu tenho três. Tenho três. Vou comprar amanhã. Tá com três? É, os três. Que isso? Vou comprar amanhã mais. Vou comprar dois amanhã. Mas já tava com três há um tempão já, pô. Comprar mais porquinho. A segunda, acho que ela abre hoje. É lógico que esse cara já tá me pedindo fruta estrela. É lógico, velho. É mole. O maluco já tá me pedindo uma fruta estrela, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mil e trinta! Uma fruta estrela, velho. O maluco tá me pedindo, velho. Qual foi, velho? Quero ver só quatro que eu vou ganhar com isso. Pô, o Kent já tá me pedindo uma fruta estrela. Eu não acredito nisso, velho. Pra mim também, pra mim também. Olha, velho, olha aí. Acabamos de conseguir, velho. O cara já tá pedindo já, velho. Eu vou dar uma fruta estrela, cara. Eu vou vender pra ele lá, velho. Eu gosto de dar aí que não é comigo, não, velho. Tem essas ideias estranhas aí, velho. Tá dando mole aí, velho. Uma carambola é 825 reais, porra. Caraca, ganha 500 contas, velho. Meu Deus, velho. A minha era a estrela prateada, velho. Não, 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 não. É, tem que ser só um proíbe, velho. Eu vou perder uns 300 reais. Eu vou perder uns 300 reais, praticamente. Pô, que danagem, velho. Ganhou uma amizadezinha de leve com ele, mas... Compensa, velho. Ou compensa. Mas anda aí, ó. Onde que tá o... O pente? Tá... Perto do cemitério, velho. Olhando o riozinho. Eu acho que ele tava fazendo isso agora de manhã, velho. Era do jeito que esse cara é meio viajado, velho. Tá lá olhando pro nada, velho. Pensando na guerra lá, velho. Aproveitar que eu tô aqui, ó. Vamos pôr ele lá na pedreira pra ver se aquelas outras raquinhas cresceram. Pior, né? Deve ter crescido tudo, velho. Cresceu só 3, só, mano. 4. Ah, deixa eu pegar o tesouro, velho. Tava me esquecendo já, velho. Consegui o mapinha do tesouro, velho. Tem um tesouro lá perto do trem. Eu acho que tu até coletou ele, né? Ah, eu já peguei, já. É, então. Tem o mapa do tesouro. Eu peguei o... Tesouro também. Tem. Tem um tesouro. com ele, velho, mano, com certeza que subiu muito alto, aquilo lá vai perder sinal, velho. Mano, o Bito vai vir aí. É? Vai dar uma que tava, não tava se sentindo bem, queria conversar, não sei o que. Vai, mano, vem, 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 pode vir. E é psicólogo, velho. Será que é o que, da casa lá que não tá? É, do lado. Não sei lá o que deixar. Ah, complicado aí que ele vem, não vai conseguir jogar amanhã. Ele vai dormir aí, é? Não sei. Quando ele vem pra cá e quer dormir aqui, não sei se ele vai dormir, não sei. Ele vem pra cá de tarde. Tem que ver, velho. Porque amanhã eu só iria jogar de noite também. Corre, ó, eu pesquei uma paisagem aqui no riozinho perto da... do spa, sabe? Paisagem? É. É. É a paisagem, velho. Joguei aqui e veio uma paisagem de cara já, velho. No rio da onde, do spa? É um... É um... Um laguinho no spa aqui, sabe? Fica aí, olha aí, ó. Tá brigando aí? Aham. É aqui perto do trem. Vamos presente pra ela. Vamos presente pra ela. Opa, opa, recado secreto, recado secreto aqui, velho. Show da sereia. Um, cinco, quatro, dois, três. Show da sereia. Um, cinco, quatro, dois, três. Dank. E tu foi à tarde aí? Talvez ele durma? Talvez não durma mesmo. Eu não saio disso, né? Ah, também que abre o delo acabou de descer. Mas eu vou tentar pescar aqui, não? Vamos ver se vi-a um quadro pra tu, não? Isso aqui. Só veio um também, só veio um quadro de bomba, só veio um quadro e um moral de recado, mais nada. O meu vai ver um pingente. Tá vindo muita jojacola, velho. Que isso? Como? Como que veio o pingente pra tu, velho? O recado secreto que eu tenho com a Bigail, que ela perdeu um colar da mãe dela. Paisagem. Ah, conseguiu já a paisagem então, velho. Caraca. Ah, começou a ver lixo, eu parei. Mas aí só você dar esse negócio pra Bigail, então. Sabe, né? Tem que entrar pra Bigail ou pra mãe dela? Pra Bigail, velho. É, ela vai ficar na tua, velho. Tem que ter o baldo do tesouro aqui, ó. Vale 5 mil. Vou derrubar essa árvore aqui, joga, tá aqui, né? É aqui, né? Não upa aqui agora, velho. Só que eu fico nessa, vou derrubar só mais uma só. Como se eu upa, não dá que eu upa, né? Eu fico assim, a mesma coisa, mano. Quando vai ver, já... Desmatou, foi duro, velho. Eu peguei 600 armadeiras e nada de um pau, mano. Foi mais de 20 árvores que eu derrubei. Olha, ali embaixo, ali, eu quebrei... Quase 600 armadeiras também, velho. Foi 500 e pouca, velho. De nada, velho. Dá a impressão até que não vai upar esse negócio, né? É. Ah, que a bigalha não tava aqui, mano. Cadê essa mulher? Cheia de uva espalhada pelos lugares, velho. Olha ela aqui, do meu lado aqui, ó. Olha aí, velho. Perto da loja da Robin, velho. Tá indo embora. Ela vai passar no centro comunitário, né? Com a parada aqui, tu encontra ela, velho. Ah, porra, deu com nove corações pra ela e com a Emily, mano. Já posso até... Pegadeza, posso até pedir caso pra casar já, mano. Será que eu consegui casar com a bigalha aí e com a tira namorada? Não, cara. Consegue. Caraca, isso. É aí que rola traição brava, né, velho. Pô. É aí que rola cachorrada, velho. Ei, Dallas. Uma cachorrada, essa porra. Dá pra surpresa. Calma, né, me deu um coixo na criança da esquiva. Olha o ódio, velho. Porra, cara. Olha aqui me travando. Caraca, coixo na criança. Tem que dar logo uma bicuda, logo, velho. Porra. É só alguém... Alguém tomou atitude... Ah, dá pra lá, calma, calma. O que tá cheio na torna? O cara tomou atitude aqui, ó. Que isso? Tem. Deu uma... Consertada na ponte, é? Que isso, cara. Aí sim, querrinha. O que? É que ela surtou a ponte, velho. Aí ela veio, ela veio, ela tá assim. Que isso? Vamos ver, não? Nada da minha resina, velho. Esse negócio leva cinco dias, não, viu? Esse negócio deve levar um mês e pouco, velho. Bora pra caramba. Vem um pouco preocupado. Deixa a mão no chão. Toma. R$ 108,00. Caraca, esse cara não para de vender, não, velho. Adora, esse cara vende. Vendi um bagulho de R$ 100,00, mano. Meu Deus, hein? A grana tá nisso. Sai de verde. Vamos lá no salão, vamos lá no salão. Salão? É, pra ver se lembra daquele mistério lá, pô? O pessoal tava reunido no salão. Ah, tá. Tem uma passadinha lá, velho. Eita, vai pro totem já ser bom aí, velho, não, pessoal? Tem essas porras aqui da minha... Ah, tá. 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 Agora que eu vou pra coleta, velho. Aqui eu não pra coleta não. O quê? Aqui eu acho que não pra coleta não. Tanto de árvore que eu tô quebrando aqui, rapaz. Ah, tá quebrando uma árvore, aonde? Mano, tem muita árvore dessa chuva, velho, que spawnou agora, sabe? Aonde? Lá embaixo? Na vila toda, pô. Ah, esses arbustozinhos. É, pô. Grande, sabe? Arbusto grande. É a árvore zona mesmo diferenciada aqui, velho. Caraca, olha isso, velho. E do quanto que eu tô andando é cheio de árvore, velho. Até larguei meu cavalo de lado. Nossa, eu tô dando uma limpada aqui, eu buscando pra me destruir o caminho da vila, mano. Ah, tu tá aí ainda? Mas tem muita coisa aí, velho? Tinha algumas coisas aqui, mano. Tá. 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 O que esse moleque tá fazendo do lado de fora, velho? Jogando bola? O que que é isso? Eu tentei sair pra correr hoje de manhã, mas as plantas ficaram malucas E não conseguiram ir muito longe Saiu correndo lá Eu entendi esse cara, velho O salão tá fechado, velho É, meio diante Pô, velho, chovendo, né, caramba? Ela tem que poder ficar aberto, velho Duvido que, mano, que vai dar meio-dia E eu vou ver esses caras Tudo entrando meio-dia aqui pra dentro, velho Deve tá todo mundo quietinho lá dentro, velho Só pra nós que é meio-dia, velho Por favor Por favor, velho Tô na área, tô na área. Olha lá, vazio, Rian. Vazio, Rian. Esses caras devem estar reunidos em outro lugar, não é possível, velho. Ué, mano, não tinha chegado o bilhete. Abre o aperto aí e ganha, mano. Chegou o bilhete, mano. Não, não tem bilhete ainda não. Olhe a caixa do rei. Todo mundo trabalha normalmente aqui, Rian. Isso. Olha lá, você viu todos... Não, não se lembra que, por exemplo, não sei o que... Reunidos no salão para discutir sobre isso. Na primeira vez. Dessa vez não teve bilhete ainda não. Ah, tá bem. Tipo, pessoal, agora tá, tipo... Só não tá andando demais pela cidade, velho. Praça aqui. Olha lá, o Gus tá aqui agora. O pessoal tá em casa, Rian. Ó, que a gente acabou de sair, velho. O filho dele. Vê o que ele fala. A chuva é uma bênção. O que é isso, cara? Ó, o Lani foi lá pro salão agora. E se eu chegar... Ó, tem um prefeito aqui no salão, Rian. Aí, ó. Você notou que essa chuva é quente? Parece viva. Ó, o que é isso? O que é o prefeito aqui agora? O que vai falar? Acho que podemos esperar essa chuva todos os anos. Queria que todo mundo está mais tranquilo. Agora que sabemos que é só um fenômeno natural. Aí, até já. Tem alguma coitinha então, pô. Primeiro ano. Perdeu, perdeu. Que droga, hein? Primeiro ano. Como, velho? Fogadaço ali. Catando tudo. É, mas na forma... A gente afupou demais. Ficamos... O dia inteiro só coletando coisa, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô aproveitando, hein? Que essas árvores aqui cresceram, velho. Tô pegando madeira pra caramba, velho. Tô só aqui embaixo que tá ganhando a mesma coisa, velho. Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. E aí A gente mata agora E o brotão de samabai é gigante aqui Caraca, mano, é muita coisa, mano Eu não peio ainda a coleta, não é possível, cara Eu ia falar isso agora, não peio também Eu acho que tá bugado isso, não é possível, mano Não, não é possível, tá bugado não, que isso? Fala isso também Tá bugado Eu jogo a culpa no burro aqui, velho Caraca, mano, cara, eu peguei esse recitado de madeira Eu tô pegando esse troço há algum tempo, não é nada, mano Eu vou pegar esse troço há algum tempo O que é isso? 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 O que é isso?